Opa! Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje é um calor desenferno, mas vamos lavar um outro, porque depois de três dias do fogo, então lava, água do mar, areia. Bom, já passei na água neva, quando cheguei em casa, vou tirar o excesso da água do mar, do sal, mas agora preciso lavar ele na profundidade. Vai sair, vai sair. Fica aqui. Ah, mas não é assim, tá? Bom, então, eu comprei dentro do mall, então, eu vi que é um produto neutro, tem outro produto, vamos ver depois, um pouquinho mais forte, maior, forte. A diluição, a diluição pode ser um pra dez, então um do detmol por nove d'água, é um pra dez, tá? Eu quase comi o erro de fazer um do detmol e dez d'água, não, é um do detmol por nove d'água, tá? Tá bem? Se ele não é tão sujo, é um prazão, parte d'água, tá? Então, a mesma coisa. Vamos ver, eu vou te mostrar como ele é sujo, o reme sujo, porque ele é mais colado, grudado, então ele é reme sujo, tá? Vou te mostrar mais perto. Vamos deixar agir o produto, eu vou buscar o vapor, vou tirar depois. Não vou passar água agora no primeiro tempo, vou direitamente passar o produto detmol, tá? Vou fazer uma espuma, suajar a espuma, e depois passar tudo lugar. Mas vamos fazer tudo isso junto, tá? Vou te mostrar como ele é sujo. Então, como você pode ver, eu tirei um pouquinho o excesso, mas já lavei uma vez, ele não tirou sorte de graça, ou não sei. Então, como tu pode ver, aqui a roda tá bem, são muito sujos. Então, não tem a ganhar a fazer a publicidade desse produto. Não tem sponsoring. Então, vai ficar realmente de verdade, tá? E nós vamos comer, vamos ver. A selim tá bem, muito sujo. Bom, vamos passar a esse... Detmol, e outro produto, é crosse mole, que é mais forte, tá? Como você já fez espuma. Ah, é mais uma espuma blanquinha. E aí, vamos ver. Ah, é mais, a melhor, acho que hoje é só poderoso? Eu pensei realmente que o produto fazia massa espuna, mas houve isso que um profissioneiro que o produto fazia massa espuna, mas o produto fazia massa espuna, mas o produto fazia massa que o produto fazia massa espuna, mas o produto fazia massa espuna, mas o produto fazia massa espuna, não tem mais produtos não tem mais produtos vai dar certo tem muita espuma no final que legal vou fazer um pouquinho de produtos vou realmente colocar dentro do lugar que está passado um pouquinho acima mexer vou passar uma segunda mão piso produtos de novo vou finalizar um pouquinho com a louva tá vou ver vou informar você depois vamos deixar um pouquinho vou finalizar tranquilamente e vamos para a continuação da gravação tá passou estou bem 5 minutinhos não sei se você consegue ver mas parece que o salto saiu é uma marca blanquinha é como se você deixou um roupa secar como água do mar igual bem blanquinho agora agora eu vou passar o vou ver o resultado final parece bom parece bom já lavei ela uma vez como produto automovil não consegui tirar realmente o lanche rolar mas está como grudado parece legal bom vou tirar o excesso que vão ficar comigo o 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